Abertura 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 É a presidão, a cara que o corpo puro te ouvir E quando você desistir, o amor vai ter existir Ele está aqui, pra te levantar Se o mundo te quer, é a cara de mim O mundo eu consigo só te rirar Mas te olhando eu posso a Deus pra adorar Sua alma é o bem, que nunca interesse O pecado não consegue responder A cara de Jesus existe em você O que você tem, não deixa eu me fazer Eu não dou o início, isso eu posso ser Sua validade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus por você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o razão de Deus reconhecer Você é o amor, você é o melhor A cara que o corpo puro te ouvir E quando você desistir, o amor vai ter existir Ele está aqui, pra te levantar Se o mundo te quer, é a cara de mim Não consigo ir além do teu lugar Tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O mundo eu consigo só te rirar Mas te olhando eu posso a Deus pra adorar Sua alma é o bem que nunca interessa O pecado não consegue responder A cara de Jesus existe em você O que você tem, não deixa eu me fazer Eu não dou o início, isso eu posso ser Sua maldade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus por você Você é o espécie Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o razão de Deus reconhecer Você é o amor, você é a pessoa A cara que o corpo puro te ouvir O que você tem, não pode existir Ele está aqui, pra te levantar Se o mundo te quer, é a cara de mim Pai, eu sempre te amarei Se o mundo te amarei Mas te olhando eu posso a Deus pra adorar